Como é que se vai de hippie, a editora de moda e diretora de revistas femininas? Não sei, eu acho que basicamente, eu sou jornalista, basicamente eu queria escrever, eu até queria ser repórter policial, não me deixaram. Jornalista tem ética? Deveria, mas está ficando cada vez mais confuso ser jornalista. Todo mundo é jornalista, todo mundo tem blog, todo mundo escreve, todo mundo fotografa, todo mundo sabe tudo, sabe dançar, cozinhar, escrever, blogar, bom. Volta, como é que se vai de hippie a tudo isso? É um longo percorrer. Os anos 60 foram anos explosivos, eu tive assim muita sorte na vida, eu ainda no fim dos anos 60, eu fui escolhida para fazer uma edição de Londres. Foi a maior década que a gente passou na vida, né? Nunca mais vai repetir, nunca mais vai repetir. Talvez de 20 lá para os Estados Unidos tenha sido sensacional, na Alemanha tenha sido sensacional. Eu não sei, eu não sei se realmente eu sou uma senhora agora, mas eu acho que a vida real ficou muito chata. E no nosso tempo não era não, né? Cada dia era uma descoberta, cada dia era uma ousadia. Hoje em dia eu não sinto isso, não sinto isso nem nos jovens que trabalham comigo. Eles têm uma tal, tal medo de errar, tal necessidade de parecer uma coisa chique. Para quê? O nosso país não é isso, o nosso país é um caldeirão de culturas, de explosões, de cafonices maravilhosas. Quando você vê o Oscar, por exemplo, aquelas mulheres chegando com aqueles vestidos, você se apaixona por aquilo? Olha, sinceramente, é um espetáculo visual muito interessante. Eu não estou mais apaixonada pela moda, talvez seja uma revelação terrível, mas eu às vezes até tenho a sensação que eu errei de caminho, que eu errei de esquina. Na realidade, eu deveria ter ficado com as palavras e ter esquecido a droga da imagem, porque a imagem é uma droga. E a palavra não é fascista? Não, a palavra pode ser tão poética, pode ter tantos trinados, tantas nuances, a palavra pode ser linda. Diga tudo o que você tem contra os estilistas, os fotógrafos e as modelos. Meu Deus, eu não tenho nada contra ninguém. Eu só acho que os estilistas devem realmente olhar mais em volta e mais dentro do que ficar acionando a internet para ver o que os outros fizeram. Eu não acho que a moda tem que ser uma resposta a um desejo e uma necessidade da maioria. Então, não adianta ficar no computador vendo o que o Balenciaga fez, vendo o que não sei quem fez, porque o desejo e a necessidade da mulher francesa não é o da brasileira, o da japonesa não é o da brasileira. Eu, por exemplo, sempre fui muito mal aceita, porque eu sempre ando meia japonesa, porque eu adoro o Yohi Yamamoto. Mas não é uma roupa que a brasileira, nem o brasileiro entende. É muito austera, é fechada demais. Eu vou te contar uma história ótima. Uma vez eu tomei um táxi, eu era diretora da Vogue. E eu usava muito chapéu, adoro chapéu. E eu estava com um chapéu que era meio alto, assim, de filhos, parecia um chapéu de bispo. E eu estava com uma capa preta do Yohi Yamamoto, que era um deslumbre, meia preta, sapato masculino preto. Entrei no táxi. O homem olhou, olhou, olhou pra mim, eu sentia, mas fiquei na minha, né? Quando eu desci do táxi, ele falou assim, a senhora me desculpe, mas a que ordem religiosa a senhora pertence? Perfeito, perfeito. E contra as editoras de moda, o que você tem? Eu não tenho nada. Eu tenho contra o que ficou sendo editar moda. No meu tempo, e eu acho que é assim que se trabalha de verdade até hoje, você vai nas confecções, você vê tudo, você pensa o que você acha bom e você vê o que está acontecendo mais. Não. Foi inventada uma coisa que se chama assessoria de imprensa. Eles mandam pra você uma série de ideias de pauta e você manda pras assessorias o que é pauta. A menina que trabalha na assessoria põe tudo num saco de plástico e manda pra você. Você, então, olha aquele monte de roupas, joga, então, a produtora, daí olha aquela roupa, vê na revista Basachos e já saiu, ou então na Vogue americana. O fotógrafo olha as fotos, a manequim imita as poses, e a gente fica, em geral, com enfileirar de roupas. Tem uma frase sua, que é a seguinte, se você tem bundinha bonitinha e peitinho pra cima, vira editora de moda. Isso é a decadência? É a sinal dos tempos. Eu acho assim que conta muito pouco conteúdo e conta mais a aparência. Tem várias coisas aí que entram em cena. Primeiro, a beleza, que sempre é uma coisa fácil ser bonita, é claro. Você ganha fácil uma sala, você ganha fácil um namorado que quer entrar com uma mulher bonita. Uma mulher inteligente incomoda. A beleza é uma coisa cara, né? É uma coisa muito cara. Então, tem vários fatores, bonitinha, jovem e baratinhas. Foi assim com você? Absolutamente. Minha vida foi difícil, viu? Você é a favor da anorexia e da desnutrição nas passarelas? Eu não. Absolutamente. Eu acho que as passarelas viraram lamentáveis e tediosas. No sentido que você vê aquela fila indiana de magrelas, paredes, de olhos azuis. E a menina não desabrocha. Eu me lembro de filhos dos anos 80, a Pat Cleveland. Ela entrava na passarela, a roupa vivia. Hoje não. Se você puser um monte de cabides, é igualzinho. Meu, esse negócio de moda aí é coisa pra bacana. Na verdade, eu só não me baseio entre as manequins famosas, porque o meu vício é comer bem. Então, eu nunca ficaria assim. Eu perdi todos os meus maridos, não é porque eu chegava tarde. Música 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 Música